Fico me perguntando, assim, o que seria a essência de um profissional de constelação familiar? A constelação familiar não exige aquela cultura acadêmica muito, 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 aquela exigência acadêmica toda não tem. A constelação familiar apenas pede que a pessoa seja capaz de ler e entender a vida, ler e entender texto, ler e interpretar ideias. Ouvir, interpretar ideias, ouvir os outros, tenha disposição, alma de terapeuta. Se for assim, e claro, uma moral ilibada, uma moral boa, pessoa de boa índole, de capacidade moral. E ao mesmo tempo, o constelador precisa de uma habilidade que é o não julgamento. A prática do não julgamento é a salvação do terapeuta. Por quê? Porque ele vai se deparar com a diversidade na frente. Quando você está diante de uma outra pessoa que não é você, você está diante da diversidade. A diversidade inclui todos os tipos de pessoas que você possa imaginar. Inclui todas as concepções de vida e de mundo que possa existir, ou vir a existir. Então, o constelador vai se encontrar, primeiramente, com vários tipos de família. Até agora já são 11 tipos diferentes de famílias que hoje a lei garante que existam. Então, o constelador não pode ser aquela pessoa moralista, dona da verdade, que senta para tacar sua verdade em cima do constelado, pôr sobre ele mais peso do que ele já está trazendo com seu julgamento moral. É isso. Querendo ser constelador, você tem a vantagem de ter uma nova renda na sua vida. Você tem a vantagem de ajudar pessoas. Melhor do que ter uma renda é ter um propósito. O propósito sempre garante que você continue fazendo aquilo que você faz, mesmo nas dificuldades ou então mesmo nas facilidades. Eu, por exemplo, poderia ganhar na loteria, porque eu continuaria fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço. Eu posso, a qualquer momento, enricar, ficar bilhardário, qualquer coisa que aconteça comigo, me ficar muito rico, eu vou continuar fazendo o que eu faço, para ajudar as pessoas, para tornar esse mundo melhor. E, ao mesmo tempo, também confesso, mesmo se eu continuar como eu estou, não rico, batalhando, lutando pelo pão de cada dia, eu também não vou mudar a minha estrada. Vou atender pessoas, vou ensinar desenvolvimento humano, seja na base da oratória, seja na base da psicanálise, da escutatória, ou na base da constelação familiar, ou da barra de águia, que se eu estou aqui no mundo, vou seguir assim, com muito ou com pouco, com tudo ou com nada, até o fim, eu vou nessa. Então, quando eu estou procurando alunos para dar curso de constelação familiar, eu estou querendo achar essa pessoa, que tenha um propósito de vida, de ajudar os outros, que queira ganhar mais dinheiro, fazendo isso, ajudando os outros, e que dê valor à vida humana e a si mesmo, fazendo isso, ajudando os outros, com aquilo que sabe, com aquilo que tem, começando do jeito que é, e que gosta de estar sempre se aperfeiçoando. Se eu achar essa pessoa, eu quero dar aula para ela no dia 21 de janeiro, das 9 às 18 da tarde, ensinar para ela o curso e habilitá-la, graças ao ICCH e a Facente Perge, habilitá-la para ser uma pessoa que também constela as outras, tornando esse mundo bem melhor, além de tornar esse mundo a sua família, seu trabalho, sua empresa, seus negócios, seu relacionamento amoroso, você com você mesmo, enfim, você vai tornar tudo melhor, ao menos para você. Obrigado, valeu.